O que é que eu sou? Peck! O que? Eu sou mulher? Como assim Peck que eu sou? De terno? Pera ai, calma, calma, muita calma Pera, para e pensa, o que a gente é? Eu não sei, eu não sei quem a gente é Peck Olha em volta, olha em volta A gente tava com Bob Esponja, eu como Lula Molusco Você como Bob Esponja, a gente foi dormir A gente acordou aqui, Mike, qualquer coisa Qualquer coisa que dê algum sinal do que a gente é Porque eu sou uma mulher? Mike, eu não sei, porque a gente tava na Mesma cama Eu não quero saber não, não quero saber não Nem eu, nem eu, nem eu, não Eu também cheguei aqui agora, eu acho que Eu fui acordar você, enfim Pera ai, a gente tá numa casa gigante Tipo uma mansão E eu sou um homem bem vestido, Mike Eu devo ser alguma pessoa rica Peck, olha aqui, ele vem, tá ali A gente não sabe o nome ainda Que que a gente é dessa vez Olá, vocês estão em outra vida Agora no mundo do Batman Peck é Bruce Wayne E Mike é a Mulher Maravilha Hã? Sim, as vezes temos Como que é? Sim, as vezes temos alguns problemas Mas enfim Desça a Batcaverna Alfred irá passar o objetivo pra vocês Mike Moço, você tá triste Por que eu sou a Mulher Maravilha? Mike, vem pro lado bom Eu sou o Batman Olha que lado legal Ah, a Mulher Maravilha Eu acho que é mais forte que o Batman Só que não é mais esperta não, hein Mike, vamos pro Batcaverna Obrigado, hein, moço Com o cara múdico Eu ainda não sei o nome Mas não importa Porque o que você tá fazendo A gente tem uma vida bem legal agora, Mike Vem, 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 vem Ô, tem a Batcaverna por aí? Tô indo, tô indo, tô indo Bom, Mike, é a Batcaverna seguindo os desenhos do Batman por aqui Não tem que tocar o piano pra abrir a parte secreta? Ou sim, toca o piano aí Não, 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 não Eita Eita, abriu Funcionou, Mike Vem, vem, vem Vamos na Batcaverna Mike, seguinte, o Alfred vai conversar com a gente E daí a gente vai ter um plano, uma missão Pra alguma coisa a gente tem que fazer Sendo Batman e você morar maravilha Só que eu não tô com a minha roupa ainda do Batman Muito menos você, né? Eu também não Eu não tô com a minha roupa Deve tá aqui em algum lugar, né? Ô, o Alfred ali O Alfred tá ali Ó, pera Não tem que fazer alguma coisa Opa Eita, foi Eita, vamos conversar Que da hora Vamos vir pra cá Alfred Alfred Não, Mike, lembra O Alfred não sabe que a gente tá no corpo do bar Do Bruce Wayne Olha aí, Alfred E aí, Alfred Beleza? O que que você tem pra hoje? Olá, senhor Bruce e senhora Diana Price Olha esse nome é Diana Price? Diana Price Ô, rapaz, o nome é bonito, hein? Ô, eu não sabia disso, hein? Enfim, senhor Bruce Há incidentes de bandidos atacando um bairro Ah, deixa eu ver aqui Há incidentes de bandidos atacando um bairro Há boato que eles estão amando do Coringa Então seja rápido Então, Mike Mike, não Diana Price Diana Price Diana Price Alfred, tô louco Desfarça, desfarça É verdade, vamos pegar as armaduras Mike, onde fica as armaduras? Então vamos lá Onde fica? Onde fica? Onde fica? Eu não sei, aqui Deve ser aqui, né? Algum lugar Vou ver se vai encontrar uma armadura por aqui Tem um botão falando clique Tem um... Ah, isso aqui abre a porta A porta já tá aberta Vem pra cá, Mike Nossa armadura deve estar por aqui, moço Procure em algum outro lugar Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Deixa eu ver... Mike, a minha roupa Tá aqui, moço A minha roupa do Batman E eu tenho uma outra roupa também do Power Armor Que é aquela roupa que o Batman usa Pra combater o Superman, né, moço? Que é aquela roupa mais forte, né? Sim, aquela roupa mais forte que ele usa Eu vou guardar, galera Essas roupas que eu tenho todas aqui E já vou pegar todos os equipamentos do Batman, Mike Olha só Olha você Ficou bonito, hein? Uhuuu Você tá forte Mas é que tá Eu também tô forte, olha só, galera Eu tô forte também, enfim Vamos lá, vamos ver o que eu tenho aqui Eu tenho o Bat Glider Que no caso quando eu ativo faz Eu tenho as asas que faz eu voar também Olha só que legal Você voa também, legal, hein? Né, eu posso ativar E eu também tenho o grappling gun Que vamos supor, galera Hum, eu quero vir e ir pra cá Eu simplesmente clico, ó E vou Não é mais fácil de voar até aí, não? Ah, é, você também Mas é que tá, é mais estiloso Então o Batman é estiloso É mais legal, né? Enfim, Mike, vamos combater o crime? Vamos lá pro crime Eu respiro debaixo d'água Eu tenho resistência a fogo E eu tenho muita força e velocidade Pshuuu É, eu também tenho mais ou menos isso Então vamos lá, galera Vamos então salvar o bairro dos inimigos Vamos lá Ok, Mike, seguinte Uma quadra inteira foi evacuada na cidade Até porque os bandidos estão nessa quadra inteira, ok? A polícia não consegue chegar lá perto Vários policiais morreram E a gente tem que chegar lá Mulher Maravilha Não, Mike, galera Tô louco Que Batman tá doido hoje, né? Que mulher maravilha Enfim Vamos lá Por que você tá saindo de dia? O Batman nunca sai de dia Tem essa, Mike Realmente, o Batman não sai de dia Mas eu não sou o Batman Lembra? Ah, verdade Isso é o PEC, né? Então você vê que eles vão mudar os planos Mas enfim, PEC Olha só a destruição que os bandidos fizeram ali na frente Né, então, Mike Pelo jeito, eles queriam roubar várias e várias casas juntas Tipo um arrastão Só que em vez de simplesmente ir casa por casa Eles fecharam todo um quarteirão inteiro E atacaram todas as casas Alguns moradores reagiram Alguns policiais meio que a paisana Ou que estavam perto da região Tentaram ir lá E alguns deles acabaram morrendo, Mike Tem um grupo da SWAT Que tá encurralado Que eles falam que a gente tem que chegar lá E tentar ver se eles estão vivos E tentar ajudar eles, ok? Porque eles devem estar Eles estão presos ali dentro de uma garagem De uma casa, não sei qual Eles não souberam informar, ok? Então vamos lá? Vamos lá, então Ah, e uma outra coisa Se a gente conseguir invadir a área Limpar bem o terreno A polícia pode dar um reforço pra gente Basta a gente chamar eles pelo rádio, ok? Ok, ok, vamos lá, moço Enfim, tem algumas pessoas ali Peraí, PEC Parece que ele tá armado Eu vou na frente Você tem certeza, Mike? Mike, Mike, tô tirando Eu tô tentando pegar ele, Mike Cuidado, eu vou pegar Pega a galera aí Vai no soquinho Que que é isso, PEC? Barulho esse? Meu bate-arangue Vai, Mike Eu vou no soco Vou no soco, galera Vem, PEC Limpamos a primeira área Gente, na frente, PEC Entra na casa, entra na casa Entra na casa, PEC Vou tentar pegar o cara Vou pegar o cara aqui Vai, vai, vai Nossa, tem um monte de coisa Aí, Mike, bom Ele tá afastou Nossa, moço Caraca, PEC Tem um policial morto aqui Tem um cara aqui Tá vivo ou tá morto, Mike? Ai, droga Acho que tá morto, morador Fica cuidado Nossa, vamos no soco, galera Não sei se vocês sabem Mas o Batman é forte Então no soco a gente funciona Parece que eu tô sem arma, galera Mas meu punho é forte Boa Nossa, você deu um soco até em mim Você é forte mesmo, hein? Perdoa, hein? Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui Eu tenho vários tipos de bate-arangue aqui, galera Eu tenho... Mike, ó, seguinte, ó Eu tenho vários tipos de coisa Que a gente pode utilizar aqui Então eu tenho que ficar esperto Pra saber utilizar quais Pera aí, Mike O que é isso, PEC? Você tocou uma coisa, Mike? Tem um cara jogando bomba, granadas Espera, eu tô tentando... Nossa Tô tentando pegar eles Caramba, Mike, tem um cara que tem granada aqui Esse aqui é muito forte Esse aqui, Mike, esse aqui tem granada Nossa Caraca Ah, esse aqui é granada? Então eu tô com essa granada também Nossa Nossa Peguei ele, filho Não é só ele que tem granada, não Também tenho Boa O Batman é forte, hein? Ó, galera Eu tenho... Nossa Pegou pegado por cima Ok, Mike, ok Peguei o cara, Mike Vai lá, vai por cima Deixa eu subir aí também Escertei ele, escertei ele Caraca, PEC, esses caras de granada são muito fortes Mike, Mike, eu tô vindo pra lateral Mike, lembra do... Mike, ó Avan da polícia, Mike Ai, caramba Nossa E mina o cara da bomba primeiro Vou pegar ele, vou pegar ele Mike, 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 Mike Nossa, ele é muito forte Cadê ele? Ele tá aqui, Mike Ele tá explodindo, Mike Pega o cara Eu não consigo chegar perto dele, moça O granada é muito forte Boa Droga, tem mais um aqui na faquinha Nossa, galera Essa ganha é poderosa, hein Nossa, é forte mesmo Será que Coringa que tá aqui também? Não, Mike Normalmente Coringa sempre bate em retirada Quando a coisa aperta Mike, ó, é o seguinte Esse aqui é a van policial Mas o Coringa sempre bate em retirada Quando tem alguma coisa pegando Tipo Ele tá vendo que vai dar errado Ele vai embora, né Enfim Ó, Mike, eu acho que essa é a van Que tá encurralada, Mike Vamos tentar com calma Porque a gente não pode atingir Peraí, Mike Nossa Volta, 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 volta Volta, volta da volta A gente não pode ferir os policiais Quem? Vem cá Só vem aqui na parte aqui da casa Aqui no telhado? É Tem muito fogo, Mike Mas eu tô aqui Tô subindo, tô subindo Ok, Mike Tem vários capangas ali, Mike Tem um carro da polícia com a galera Nossa, Mike Eu tô... Você vai ficar... Vem cá, Mike Eu achei a entrada pra garagem Aqui, ó Vem cá Aqui Tem um cara aqui Nossa Caraca Boa, boa, boa Ele fez a entrada Só pro Mike Cuidado Você fez a entrada mesmo, hein? Boa, vamos entrar aqui Moço Ai, droga, Mike A equipe da SWAT tá morta, Mike Seguinte, Mike Entra no carro Chama reforços pelo rádio Fala que eles já podem invadir pelo lado que a gente veio E fala que a galera aqui da SWAT não conseguiu sobreviver, moço Ok, atenção policiais podem invadir, pode invadir Tá tudo limpo ali na entrada Ok, Mike, agora vamos falar o seguinte Pra gente invadir tem muita galera na frente Vamos esperar os policiais chegarem Pra chamar a atenção dos bandidos A gente surpreende eles pra lateral, pode ser? Ok, pode ser Bora Mike, eles chegaram, Mike Eles chegaram, Mike Bora, 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 bora Vamos lá, vamos lá, tô tirando, tô tirando Vai, 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 vai Caraca, Peck Avança, ajuda eles, ajuda eles Mike, vai, 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 vai Vou tacar, vou tacar as bombas, Mike Peck, vou invadir aqui, vou invadir aqui por baixo Nossa, eu fiz um cara voar Nossa, Mike tem muito deles, Mike Mike é muito bandido, Mike é muito bandido por metro quadrado, Mike É mesmo, é mesmo, policial Ajuda a gente Tô tirando, Peck Peraí, deixa eu ver se tá toda limpa a área Nossa, os policiais estão tirando, onde os policiais estão? Ah, tô aqui, tô aqui, tá todo mundo aqui Boa, vamo, galera Tira, 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 tira Vai, 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 vai Vai, Mike Vou tacar fogo neles, Mike, tacar fogo neles Boa, 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 boa Vai, 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 agora vai dar uma força O fogo vai ajudar Nossa, Mike Mike, eu tô com, eu tô com o Sloaners Acho que um dos mil e dois Sloaners É o Fortão, o Fortão Fortão? Ai, droga, droga, Mike Tem cara aqui, tem cara aqui, hein Nessa casa Vem cá Mike, vai com calma, vai com calma, Mike Vamos liberando da área, Mike Peraí, o Coringa tá lá na frente, Mike Eu vi o Coringa Ele não foi embora, Mike Peraí, Peraí Cuidado, cuidado, cuidado Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Boa Boa, boa Ok, Mike, as caras estão pegando fogo Mas eu acho que o fogo não vai se espalhar, Mike Peraí, vem cá, vem cá, vem cá Peraí, eu tô... Tem um cara aqui, tem um cara aqui Ai Boa, boa Vem cá nesse fogo aqui Vem cá Peraí O que, moço? Vem cá Deixa eu apagar o fogo por você Vai, vai, vai Boa, boa Olha aqui Ah, o fogo no teto que tava me tacando fogo Olha aqui, deixa eu apagar, deixa eu apagar Olha aqui Olha o que que tem aqui, Mike O que que tem aqui? O que tem aqui? O menininho Me salvem, por favor Mike, Mike, seguinte Chama um grupo policial pra vir pra cá, Mike Chama um grupo policial pra vir pra cá Os caras aqui na casa, aqui na casa bege Tem um menininho aqui Vem cá o mais rápido possível Vai, vai, vai Vamos continuar, Mike Ok, a menininha tá salva O importante é isso Caramba, Mike Ah, Mike Olha quem tá ali Droga, droga, o Coringa Nossa Mike, vamo pra cima dele, vamo pra cima dele, Mike Vamo lá, vamo lá, vamo lá Caraca, ele é uma forte Caraca, ele é forte mesmo Mike, vai, vai Ele tá morrendo, galera Mike, vou subir lá em cima e cair em cima dele Tô fazendo cair raio nele Mas você não tá dando muito dono nele, não Nossa Nossa, Mike Caraca, vamos, Mike Vai, 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 bora, Mike, bora Vai, a gente Tá no sul, Mike Ah, a gente tem que pegar o Coringa Vamo lá Aita, quase voltou nele, Mike Vai, vai, Mike, eu tenho uma bomba Será que eu tacar a bomba? Eu vou destruir essa casa, eu não posso Eu vou destruir a casa, vou destruir a casa, Mike Vai, vai, pega ele Ele foi recuado, foi recuado, saca a bomba, ataca a bomba Ai, droga Bomba Nossa Caramba Cadê ele? Ele tá voando ali, Mike, ele tá voando Nossa, ele caiu aqui Morreu Nossa Caraca O cara foi alto, hein Ele voou muito alto, galera Mas enfim Derrotamos o Coringa, moço Vamo voltar Pra Pra Polícia avisar que tá tudo tranquilo E ir embora, né, moço Vamo lá Peraí O que? Que barulho foi esse, Mike? O que que foi isso? Mike Peraí aqui King quem é esse cara? É o Clark, o super-homem E que que tem? Isso é bom, não é bom? Ele fez... Mike, Mike, isso não é muito bom Mike, Mike Mike, Mike Peraí, eu tenho solução, Mike A roupa, a roupa, preciso botar roupa, preciso botar roupa Mas tá possível, Mike Enrola ele aí, Mike Enrola ele aí O Superman é inimigo do Batman, não é certo isso? Nossa, galera Olha a minha roupa agora Olha a minha roupa agora, Mike Vamo, vamo partir pra cima do Superman, Mike Nossa Vai, vai, vai Nossa, dá um soco muito forte Vai, 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 vai no soco, Mike Mike, mas, Mike O Batman e o Superman são inimigos em um determinado momento na história, não é? Da DC, não é? Sim, eles são inimigos Então, é isso que tá acontecendo agora O Batman não concorda com a existência dele, meu Deus Vai, 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 vai Vai, bora, bora, bora partir pra cima do Superman, Mike Vamo, vamo, vamo Nossa Caraca Caramba, eu acho que ele Droga, ele voltou Ele voltou Peck, Peck, Peck Melhor não, Peck Eu só quis testar a gente Aí a gente Não consegue derrotar ele de maneira alguma Eu acho que a gente pode deixar isso, Mike Só se a gente é kryptonita É, então A gente não tem kryptonita, Mike Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode bater e tirar Até porque a gente nem é o Bruce Wayne Você nem é a Dylan Price, se não me engano A gente é o Peck e você é o Mike, né? Enfim, galera Vamo encontrar uma cama pra dormir E quando acordar A gente vai acordar em outra vida Deu um foda aqui porque O Superman pensou que derrotou ele Mas ele voltou na velocidade que Enfim Que nem eu acreditei, né? Mas de qualquer maneira, galera Se vocês gostam da série Mudando de Vidas É... Mudando de Vida Deixem em favorito no vídeo Lembrando que você pode acessar na descrição do vídeo Pra ver playlist e ver mais mudanças de vida E você pode dar recomendações de vidas Que a gente pode entrar aí e conhecer, né moço? Isso mesmo, galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu bala like E até mais Falou, tchau Tchau